Eu sou agradecido a Deus que tu abriu essa virose, que às vezes quero macarrão instantâneo, então eu ia te comprar, tá? Agora eu duvido, se eu olhar pra trás da Geralda, não vai estar na janela querendo tomar conta da minha vida. Que inferno, fofoqueira! Olha aqui, pode bater o ponto, hein? Se não é porque tá trabalhando com a tua mãe, que não vai querer bater o ponto. Deixa que eu bato aqui. Olha o teu tom comigo, hein, Brito? Tá lerda, tá lerda! Quem que tá lerda? Eu! Ah, não acredito que a Faz Frio chegou! Ué, mãe, acho que tu não tava pedindo isso lá no sinal? Eu pedi, mas o que eu pedi era pra você fazer enxoval, que tu já é feia. Aí pelo menos tem um dote pra atrair os homens. Olha aqui, filha, falar enxoval, casamento, tu sabia que hoje faz aniversário de casamento eu e mocia? É! Sete chances! Olha, filha, eu tô tão feliz! Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação... Ah... Aí eu fiz a virilha cavada, botei um bigode de hitter... Ele falou que vai procurar emprego. Quando ele voltar, ó... Ah, não! Eu não tô acreditando, tá se engraçando com essa mulher justo hoje, mocia! Poxa, rapaz, precisava isso? Não, eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando! Com essa roupa, mocia! Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, mãe, é mentira! Carro de que quem tava gostando que eu tava vendo! Não se mete na minha briga com o teu pai! Sai daqui! Sai daqui, piranha! Sai daqui, piranha! Sai daqui, piranha! Graça! Graça! Tu vai botar a moça pra fora assim com aquela roupinha? Tá muito frio! Não se preocupa, não, que as pernas esquenta! Nem eu sou a galinha! Galinha! Olha, pai! O que você tem vinho pra você botar a moça? Ô, mãe! Carro de que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também! Se você dormir aqui em casa hoje, do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein? Quer saber alguma coisa? Eu vou beber, vou lá pra fora, vou beber. Mas vai beber o nosso aniversário de casamento. Então eu vou beber pra comer bolado. Poxa, mas eu tinha preparado um sutiã tão bonitinho de renda pra ficar só com esse mamilo amostro. Agora mesmo é que eu vou beber. Agora mesmo é que eu vou beber. Com licença, eu vou. Olha aqui, moça! Se você botar o pé pra fora dessa casa, tu nunca mais... Estou me tremendo de nervoso. Tu nunca mais vai voltar no que deu! Ô, mãe, ele saiu, fez assim, ó... Não tem pra brama, não, que eu falo isso só pra causar impacto também. Ai, gente, é muito dramática. Tá dramática. Não dramática é nada. Ah, tá assim, mãe. Fica fazendo drama também. Para de ficar fazendo drama. Coisa chata de fazer drama. É, tá fazendo drama... Eu não tô fazendo drama nenhum, não, hein, Brit. Porque só eu sei como é criar as filhas aqui, ó. Com sol debaixo de sol. Sol só aqui nas minhas costas. Depois tu fala que não faz drama. Olha o drama que tu tava fazendo. Brit 1! É o quê, mãe? É o quê? Brit 2! O nome? 2,8! Caio de criança, tu não pode bater em ninguém. Caio de criança, tu não pode bater em criança. E desconto a criança. Com mais de 18 anos já faz criança, não é mais criança. Tu vai me bater? Então agora tu vai me bater. Tu tá me filmando? É, você... Você que tá no Brasil. É... Jamais, jamais levante um chinelo pro teu filho. Parou de filmar. Olha aqui. Mentira, mamãe não vai bater não, sabe? Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Brit? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar. Tô querendo viajar, trocar meu celular. Que esse daqui é o set. Quero mais moderno. Ué, mãe. Eu acho que a gente falou que tava sem dinheiro. Mas eu sei valorizar as prioridades. Vou fazer isso mesmo. Tá? Eu vou viajar mesmo. Vou viajar hoje. Vai, mãe. Vou viajar. Eu prefiro ter um celular novo com meus aplicativos. Tem coisa de pegação, Tinder. Ai, de que? Você não faz um cruzeiro? Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição. Fecha o quê? A menos que eu vou pagar com cheque predatado, depois eu assusto. Eu vou ver um cruzeiro então. Ver. Eu vou passar um cheque e depois eu ver se tem aí no aplicativo. Já tô vendo. Ah, vendo. Aqui, mãe. Tem esse aqui, ó. Irlandiva. Irlandiva. É. Siena. Bangladesh. Não, não. Se eu for pegar cruzeiro, eu vou barbarizar. É. Eu vou pegar Bahia de Guanabara, Santos e Taienhém. E sai cruzeiro pra esses lugares? Claro que sai. Tem até café da manhã em cruz. O quê? Já até é bom. Porque no café da manhã em cruz eu já economizo. Que aí tu tá no pacote, eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa. Nisso já tem um pacinho do lado e enjoei. Põe aqui e vai no almoço e já come. Ai, mãe. Que nojo. Tem, tem. O plantão do Mickey informa em edição extraordinária. Fala aí, irmão. É que acho que também não vai fazer o irambone. Caiu agora um avião em cima de um navio que estava fazendo num cruzeiro na Bahia de Guanabara. Ai, que ocorre, que ocorre, que ocorre, que ocorre. Tem a ver com uma vítima? Duas. Empresário do ramo de trambicagem e a sua esposa Abigail. Ele era político? É, né? Ah, é verdade. Gente, Abigail não era tal patroa, ex-patroa da mamãe? Ai, eu tô aqui. É, essa aí mesmo, cheia de sobrenome aí, que eu não sei nem falar o nome. É. Outras informações daqui a pouco com o nosso plantão. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, que loucura, meu Deus do céu. E agora? Quem vai contar pra mamãe? Eu não. Eu não posso. Eu conto, eu conto. Eu não tenho força. Sem estrutura, vai isso. Mamãe. Oi. Fica calma, tá? Oi. Respira. E aí, a senhora caiu um jatinho em cima do navio que a senhora ia viajar. E aí, explodiu. Vem cá. Deixa. 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 Vai ser... Do jeito que tu me segura, já me deu sete herni aqui. Respira. Vamos parar lá pra dentro. Olha aqui, o Mickey sabe de tudo. Ele que viu. Ele que viu. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, não salvou nem a cabine que ia ficar. Não salvou? Nada, mamãe. Nada. Morreu até uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus, qual? Não sei nem o que eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Apigail. Ai, agora minha perna fraquejou, meu Deus. Que que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com pena do diabo, que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Mas não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai, que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como é que essa menina não tava necessitada. Que pra se misturar com moça é muita necessidade. Mas não muda de assunto, não, hein? Não muda de assunto. Porque a partir de hoje se quer comer, vocês cozinha. Vocês tão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, tira essas tuas facetas de porcelana que o Brasil vai ver dentro de tudo cavalado, hein? Olha aqui só que a senhora vai me bater. Boa. E tu para de rir também, tá? Tão debochada. Eu sou transgênero. Ué? Que ela já operou pra botar o negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar era tu. Que veio toda... É... Bagunçada. Olha aqui, mãe, que a gente quer que eu não sou feia, tá? Eu só tô chateada. Olha, então tu não tá chateado, tá depressivo. Vamos sair todo mundo agora! Quero? Por quê? Eu não quero mais ninguém aqui. Vai pra dentro. Vai pra dentro todo mundo. Eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole, não, Brit. Quem, Brit? Tu não anda mole, não, Brit. Não anda, não. Não. Oi, Gracinha. Opa! Epa, epa. Peraí. Peraí. Vê lá se você com essa faca aí vai cortar alguma coisa que vai te fazer falta depois. Gracinha, vai embora. Gracinha, vem cá. Eu gosto de ver você assim, nervosa, cheia de ciúme. Pega de ciúme. Me poupa. Sai daqui, vai, sai. Você quer que eu saia? Quero. Então eu vou sair. Não, não quero. Para, tu sabe que eu sou fraca. Para, tu sabe que eu sou fraca. Para. Sua queenga. Isso, me chama de queenga que eu gosto, vai. Queenga! Isso, me chama de cachorra, cachorra. Cachorra! Vaca! Não, vaca não, que parece que eu tô gorda. Vai, tu não tá? A campainha tá tocando aqui. Deixa eu abrir a campainha. Meu Deus, amigo, meu Deus! Pelo amor de... Olha, pelo amor de Deus, amigaiu. Pelo amor de Deus, some da minha vida. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, eu vou acender a vela de sete dias. Graça, graça, cala a boca. Eu não morri, não, aqui. Eu não morri, não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Ah, graça, que saudade. Que saudade da nossa amizade, das nossas conversas. Converta, me larga. Fico só molhada, me larga. Só falar comigo era pra me xingar e pra me dar ordem? Não, na verdade. Imagina, olha, eu sempre fui muito agradecida por você ter me ajudado a criar os meus filhos. Eu criei os filhos sozinha. A minha sorte, Abigail, a minha sorte é que meus filhos eles sempre foram muito bem encaminhados, então eles se encaminharam sozinhos, fuderam pra fazer as coisas do melhor. Ué, mas você não tem filho que tá em presídio de segurança máxima? O melhor. Mãe, não vai começar o programa do Maico? Meu Deus, começou o programa do Maico. Eu não posso rir. Qual é o mesmo canal? Qual é o mesmo canal? Qual foi o número que ele falou? Ele falou, ele falou o nome. Ele não falou o número, ele falou... Ah, acho que era o nome tipo... Ah, Multishow. Ele falou Liv, Liv. Deve ser o nome do canal. Eu não conheço esse canal. É live. Live é TV ao vivo na internet, entendeu? Não é um canal na TV. Não é. Ah, entendeu? Então se é internet, o show não vai pegar na TV. Eu comprei atoa essa televisão, Marraia? Sim, pela superficialidade. Agora, não, porque temos outra visão. Podemos usar essa TV pra quê? Pra coisas especiais. Objetividade. Vamos ser objetiva. Eu perguntei, ou dá ou não dá? Consegue ou não consegue? Tem uma maneira de querer falar as coisas difíceis? Tá. Então como é que é? Dá como? É só ligar esse cabo aqui na TV. O cabo aqui do notebook na TV. Então liga o notebook na TV. Só um minuto, que não é assim não. Vou aguardar. Peraí. Ó. Meu Deus! É. A doação clandestina de órgãos, infelizmente, tá acontecendo muito. E ela é uma prática completamente legal e vem assolando o nosso Brasil e o mundo. Aham. E doutor, na sua opinião, assim, o que leva as pessoas a essa prática? Sem sombra de dúvidas, a questão financeira é o principal fator. Ah, sim. Eu, muitas vezes, tenho vontade de doar uma córnea. Coisas que não uso. Gente, é o Maiko! É o Maiko! Gente, ele é a minha cara! O microfone é mais parecido com o Maiko do que você, mãe. Ele parece sem uma raia. Ele dá uns traços com o pai, dá, mas o pai dele era russo. É assim que vieram gravar o clip do Michael Jackson aqui na comunidade. Aí eu me envolvi. O pai dele era o técnico do Maiko. É por isso que eu botei o nome dele de Michael Marrone Jackson. Mas calma aí, aquilo ali não é... Aquilo ali é a fachada do Canário, gente. É. Mas se eu sei que é aqui na frente da minha casa, eu não compro TV. Eu assisto à vista. Mas aí você iria comprar uma fachada nova pra casa? Eu te conheço. Meu Deus, eu vou lá. Eu vou correr lá. Maiko, mamãe tá indo aqui, mamãe! Que que é isso? É o Maiko, menina! Dando entrevista pra TV comunitária. Eu não te perguntei nada. Que que é isso? Mãe, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando. Vai embora, mãe! Trabalhando assim? Com essa brusinha. Com o colo todo aparecendo. Tu sabe que tá frio. Depois tu pega uma gripe. Para, mamãe! Ô boca, hein? É, tô treinando pra ficar igual a você. Tá amarrado. Pelo amor de Deus, mãe. Vai embora. Eu tô trabalhando. Vai embora. Não vou embora, não. Porque depois que você... Olha, Maiko. Depois que você ficar gripado, eu sei como é que faz. Porque é a noite inteira, moço. Pra botar termômetro pra fazer febre. E o termômetro não é na axila, não. Porque não é a melhor temperatura que vê. É aqui, ó. Mãe! Aí a gente... É lá. Aí vem a temperatura interna. Para, mãe! Eu tô ao vivo. Tem um monte de gente assistindo meu programa agora, ó. Mentira que tá ao vivo. Calma aí que tá ao vivo. Oi, tudo bom, gente? Desculpa, eu não tô... Eu fiz até a escova. Vou até soltar o cabelo pra... Não precisa, dona Graça. Tudo bom? Tudo bem. É, então. Olha aqui. Eu só não botei branche e tá começando a chover. Vamos pra dentro porque a escova vai encolher tudo. Vambora, vai. Para, mãe! Tô mandando pra ir pra dentro? Para, mãe! Marraia! Tu quer me explicar como é que pode ela estar aqui e estar ali ao mesmo tempo? Põe. Põe esse casaco, vai. Mãe, eu preciso continuar minha entrevista. Não sei como é que entraram, porque eu não convidei ninguém. Mas já que entrou, não quero que mexa nas comidas. Muito bem, desculpa por esse transtorno. Foi só uma brincadeira que eu inventei pra dar um pouco de leveza a esse assunto, que é tão sério, gente. Brincadeira, não. Porque só eu sei a dificuldade que é cuidar desse garoto quando ele tá doente. Porque ele é sensível, ele não se dá com comprimido, vioral. Só expositório. Então, por favor, eu sei como é. Porque ele é mais sensível, já é marraia. Cadê marraia? É por isso, justamente por isso, que eu tô tentando arrumar um emprego. Mas a minha mãe não tá deixando. Mãe, quanto é que tava pagando lá no emprego? Quanto é que tá recebendo? Ai, lá na TV? Ah, tavam pagando pouco, né? Porque... É estágio, a senhora sabe. Mais pouco quanto? Nada. Ele tava te pagando nada, tu tá fazendo essa choração igual um bebezinho, nada? Mãe, é estágio, é assim mesmo que funciona. A senhora não entende nada. Não, eu entendo sim, se não é estágio, é escravidão. A senhora não precisa decidir por mim, pode deixar que eu decida se é bom ou não. Tu não tá decidindo nem que tu gosta, Maico. Que uma hora tu chega e fala que é hétero, que ela parece com uma mulher. Aí na fogo tu vem homem, 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 homem. Aí vem, pelo amor de Deus, que tu me decidiu... Eu tô me descobrindo ainda, mãe. Me deixa viver. Olha, Maico. A vida vai te mostrar as oportunidades. Ela é boa, talvez. Ela é má, talvez também. Entendi. Ai, calma aí. Atende. Meu chefe. Então não atende, você é desgraçado explorador. Não atende não. Melhor eu atender, eu acho que ele tá querendo me ser gentil. Aí empurra, vai, fala. Alô? Sim, Maico Jackson. O quê? Jura? Mas que babado é esse? Obrigado, tchau. O que foi? Obrigado por quê? Mãe, o meu chefe ligou pra mim parabenizar, disse que foi a maior audiência no programa até agora e que eu fui promovido. Promovido é quê? De burro pra jumento? Ele falou de dinheiro, então essa promoção não adiantou de nada, né, Maico? Tem razão. Visto por esse ângulo, a senhora tá certa, sim. Pera, me dá isso aqui. Já começa a coçar meu mamelo de algum... Mãe, eu acabei de falar pra senhora. Dá raiva que eu... Não se mete nos meus assuntos, mãe. Eu decorei na hora que eu tava vendo você ligar. Ah, eu vi. Chega, mãe. Tem DDD. Tá. Educada. Alô? Não, não, Maico tá falando não. Ele tem a voz infeminada, mas é a mãe dele. Se não tiver dinheiro, meu filho não trabalha. Ajuda de custo, não. Tu sabe quanto ele me custou a vida inteira? Eu quero salário. Se não tem salário, ele não trabalha. Obrigado passar bem. Ai, que... A senhora desligou? Desliguei. Eu não quero... A senhora... Eu não acredito. Eu vou embora dessa casa. Eu não aguento mais ser tratado feito uma criança. Eu quero minha independência. Tá? Eu posso muito bem cuidar de mim. Aqui, ó. Tocando. Para. Desculpa o tempo. É meu chefe outra vez. Só um minuto. Oi. Sim, Michael Jackson. Sim? Ah, sim? Mentira. Tem? Tá bem, então. Assim, o agra... É, nesse quesito eu já não posso me meter. Só um minutinho, assim. Mãe. Ah. Meu chefe, de novo, ele aceitou a proposta do salário. Mentira. Tá oferecendo um salário mínimo. Aceita? Não. Muito pouco. Eu também achei que era pouco, só queria uma segunda opinião. Oi, seu coisinha. Não vou aceitar. Obrigado. Passar bem. Opa! Pode deixar que eu atendo. Atende. Filha, atende de cabeça abaixo para não assustar o moço. Tá bom? Boa tarde. Meu nome é Rogério, sou fiscal de saúde aqui da região. E vem fazer o que aqui? Fiscalizar a saúde da minha família? Não. Na verdade, é um pouquinho mais grave. Eu fiquei sabendo de um suposto transplante clandestino de órgão. Ah! Deve estar falando do pulmão. É. Mãe! O moço vai saber o negócio do pulmão. É pra tu que ela vai doar? Não, não é pra mim, não. A senhora que é doadora? Sou eu, sim. Como vai? Passar bem. Vou muito bem. A senhora sabia que isso é crime, né? Oi? A senhora sabia que isso é crime? Você tem que ter se decidido. Porque uma hora faz campanha, vamos doar sangue e ali não doar sangue. Aí eu vou doar o pulmão com uma coisa muito mais nobre. Aí é problema, não pode doar pulmão. Então decide o que vocês querem. Acho que a senhora não tá entendendo. Não tô entendendo. A senhora tá proibida de fazer esse procedimento. Isso é crime. E vai ser todo mundo preso, todo mundo que tá envolvido nisso. Então é bem melhor a senhora colaborar comigo, me passar o número da clínica. Tá, e eu vou pagar aquela TV ali, ó. Que eu comprei. Tá vendo aquela ali? LCD. Full HD com a Z de Dendê. É... É a televisão. Comprei, na verdade, com o dinheiro do pulmão. E agora eu quero saber como é que eu pago. Aí, ó. Olha aí, ó. Mas eu tô com uma raiva desse sinal aqui na comunidade, cara. Pelo amor de Deus. Parece até bebedouro de colégio público, cara. Que você tem aquele fiozinho de água aqui quando tu vai bebendo. Qual é a suvia? Ok, Marraia. Consegui um sinalzinho. Vamos tentar falar com a médica. Eu aposto que na rua é melhor. Aqui dentro da comunidade não é. Operadora nem te atende. Parece que já sabe. Ela tá lá na comunidade da dona Graça. Explicou a mãe. Tu pagou a internet? Tá gritando por quê? Eu tava aqui, eu tava ouvindo tu reclamar. Se tá incomodada com a internet, tu vai pagar. É isso não, mãe. Eu tô tentando fazer uma consulta aqui com uma doutora aqui pela internet. Eu, hein. Dá pra falar mais baixo aí que eu tô querendo tirar um cochilo. Faz favor. Olha, Geralda. Que ferro. Tu quer cochilar, tu enfia um chumaço de algodão no teu ouvido. Oh. Olha aqui pra você. Ei, vamos olhar pra dentro que eu não quero dar confiança pra Geralda. Ai, para. Passa pra dentro, Maico. Caramba. Para de arrumar confusão, mãe. Não faz a manifestante. Caramba. O quê? Como é que tu tá falando comigo, Maico? Maico. Olha, Maico. Meu Deus... Olha, agora que eu vi que tu tá pálida, meu Deus do céu. Por isso tava fazendo consulta lá na internet que já não tá com condição de andar. Meu Deus do céu, filha. Mãe, menos é mais, hein. Não tô falando de matemática, não. Eu tô falando de saúde. O dia é o que? É vesículo? É pedra de rim? É gravidez, filha? Ó, se for gravidez, não se preocupa, filha, que às vezes o primeiro filho é até mais difícil pra sair, mas depois fica laciada. Ó, eu no meu quinto, eu tive no bocejo. Foi eu chegando, o médico falou oi, eu fui abrir a boca, eu fui... No que eu bocejei, relaxou, né? Quando eu vi que a criança fez a dança corporal... Garantindo a amamentação. Não é nada disso, não, mãe, não é nada disso, não. Eu tô procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo. Eu quero virar homem. Você quer o quê? Eu quero virar homem, mãe. Ah, segura ela aí. Ela sempre fez isso que coisa. Mãe! Ô, Sara, vem aqui, Sara. O que que houve, gente? Vai! Afasta! Afasta pra não se sufocar, mamãe. Mas ela tá te falecendo, Sara. Que louco, isso aí é drama, garota. Daqui a três segundos ela levanta, quer ver? Eu tô sentindo que tá na hora de eu vazar. Aí falei, vazar? Ih, tô falando que nem vocês, tá? Que deselegante, gente. Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente? Essa história aí da notícia bombástica. Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Lembra? Mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois. Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com uma cabeleireira. Como uma manicura pra poder me deixar bonito. Mas isso é manicuri não pode ajudar. Só Deus. Sara, Sara, vem cá. Tá, bicha malvada, hein? Vem cá, vem cá. Tá muito malvada. Ah, adoro seu padrão. Sara, eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor? Eu quero completar a lojinha, sacou? Mas eu tô me preocupada com a mamãe, cara. Ela não sabe lidar muito com isso. Ô, Marraia, olha só. Pra você ser homem de verdade, você vai ter que ser menos sensível. Eu não concordo, Sara. Por exemplo, eu. Eu sou homem. Mas sou sensível. Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não. Tem que ser melhor. Eu acho melhor, meu irmão. Eu acho melhor. Me acho melhor. Mãe. Mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo. Esse programa é engraçado. Oi, fala, filho. Quero conversar contigo aqui. Eu tô acredita... Olha que maluca que eu tô hoje. Falaramente louca. Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho. Me acometeu que você estava virando pra mim e falando, mãe, quero virar homem. Olha que louca. Eu quero virar homem, mãe. O quê? Eu vou operar. Ah, de novo. Ô, parou. Chega, mãe. Parou de drama, hein? Meu Deus, o que aconteceu? Como é que ela tá? Chegou atrasada, né, Brite? Cala a boca, Kerti, que eu não tô falando contigo, que eu tô falando com a minha mãe, eu falei que eu tô falando com a sua boca. Nossa, eu sou a mais velha, você me respeita, você tá muito agostando, hein, Brite? Vamos todo mundo lá pra dentro. Todo mundo lá, porque eu quero ficar só com a marraia, quero conversar com ela. Mãe, eu acabei de enxergar, Kerti, que eu não vou sair. Se você acabou de entrar, você entrou pra sair. Vai embora. Não vou sair? Brite, um... Mãe, Kerti, eu acabei de enxergar, não quero sair. Brite, tu não tá sabendo que tua irmã quer operar pra virar homem, Brite? O que que tem, mãe? É super normal, é igual a cirurgia de nariz, quanto quer botar mais, você bota menos, só troca o membro. Passa pra dentro. Passa pra dentro, Brite. Saca. Abigail! Abigail! O que que é? Olha, aí essa avidão já passou, tá? Hello! Hoje em dia a lei tá a favor do trabalhador. E desde quando a trabalhadora tá fugitiva, tu esqueceu da polícia? Não senta, tá com uma maneira de sentar. Olha, isso é maus tratos, tá? Maus tratos é que vocês da classe de vocês agora vêm fazendo com essa cara com um negócio de butox. Você e essas atrizes aí da televisão. que faz tanto de butox, de procedimento, que parece aquelas bonecas de sex shop. Bom, exageros à parte, né? Mas assim, o pessoal do meu nível tem classe, isso você não pode negar. É que é classe. Yes, darling. Yes, darling. Então, por favor, agora ter classe é o quê? Saber comer com os talé, com os talé todos? Sim. É falar baixo. Eu nunca vi uns pessoal pra falar tão baixo igual vocês. Parece até que tava fazendo amor. Oi, tudo bom? Tudo bom? Mas você vai concordar de que você é prova de que a gente não briga em casa como vocês brigam aqui, assim. Quem não briga? Que vocês sempre falam... Não, senta que eu não vou nem citar. Vocês sempre brigam aí que negócio de falar mal da família, tu? Ué, mas você também fala mal da sua. Mas eu falo na cara, vocês falam por trás da sonça. Fala no cara. Mãe, queria levar um papo contigo, pode ser? Não. Olha aí, graça. Não me atrapalha no meio da linha de um raciocínio, tá? Graça. Olha aí. Você nem escuta seus filhos. Agora tu passou dos limites, né? Agora tu passou dos limites, sua vaca. Ah, tu vai me quebrar vaso? Tu vai me quebrar vendido? Tu não vai me segurar, não? Não vou te segurar, não. Isso daí merece. Merece, sacou? Tá pensando em o quê? Vocês figuram suas poltroninhas em engomadinho? Seus porcos chauvinistas! A mamãe só não sabe o que é chauvinista. Vai! Explica pra ela, metida. Que ganha tua aí, hein? Só por que de quê? Só por que vocês que fazem economia do país girar ficam com suas roupinhas mais caras, seus carros de câmbio automático? Tá pensando em... Ai, que saudade! Parabéns, Marraia. Devia ganhar dinheiro com isso, podia virar política. Não, porque eu não quero me corromper. Olha! What a wonderful girl! Mãe. O que que é? Mãe, eu sou bonita? Não. Poxa! Poxa o quê? Tu perguntou, respondi, ué. Você tava falando de sinceridade aqui. É verdade, viu? É verdade. Aliás, falando de sinceridade, tem que arrumar melhor o banheiro lá dentro, né? Não, não. Eu limpei o banheiro ontem, né? Mas a gente usa o banheiro todo dia. Não, principalmente da suíte, porque lá na suíte o moço se usa e o moço tem que ter dificuldade de acertar a mira no vasco. É impressionante. Eu, inclusive, falei assim, vem cá, moço, que já que te vá. É como o apelido dele. Porque geralmente... Não foi mesmo. Aí foi e eu falo... Você vai limpar o banheiro pra mim? Não, eu não vou te ensinar. Ai, eu tô com uma saudade de você limpando meu banheiro. Eu não vou limpar... Olha o teu olho. Limpa! Limpa pra mim. Tá vendo? Só... Ô... Oi, Bia! Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de Bia, porque eu tô no meio de um tratamento, Brity. Você tá doente? Cara, de quem você tem cura? Brity, eu estou no meio de um tratamento da cura gay. Você não tem cura, não, cara. Você é o que você é? Eu também acho. E cara, de que eu também não quero perder meu irmão. Meu irmão que fala do esbofe. Que fala do esboe magia que joga os caveiros assim. Para, Brity! Vai me dar uma recaída. Ah, é? Tô dizendo, tô dizendo. Para de preconceito, Marraia. Preconceitoso é você que tá indo contra a sua natureza. Quem fez isso com ele, hein? Eu também acho. E você querendo mudar a carte de homem. Maicon, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, brother. É isso aí. Dá uma coçadão. Não erre na mão. Isso. Vote na Marraia. A primeira presidenta é sapatão. Erre na mão. Vote na Marraia. A primeira presidenta é sapatão. Vamos sair? Quero falar com o meu filho. Pode sair. Mãe, tô namorando. Ah, voltou com a bicha. Ele voltou a ser bicha. Que louco. Não, mas não é nada disso. Não é mais menino. Agora é uma menina. Como assim, menina? Não, não, mãe. Eu não tô entendendo mais, Marcos. Eu não tô fazendo um tratamento, mãe. Numa reunião da cura gay. Não me repete essa parada cura. Você não tá gripado pra falar que vai ter cura. Para com essa palhaçada. Eu quero você do jeito que você é, Maico. Tá bom, mãe. Mas agora é um pouco tarde. Até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso. A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje. Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe. Eu tô tentando mudar. Ah, tá, tá. Fala pra ela trazer um frango. Não, porque o da Brita vai trazer a carne. Aí, pede pra ser orgânico, porque tá vindo com muita dor do cócci. Tá? Tá. Eu já tô acostumado, já que você não vai engravidar, nem marraia. Marcia! Hã? Traz refrigerante pra aqui pro almoço, tá? Tá bom. É dois litros. Tô meio perdido aqui. Você pode me ajudar? Eu vou tentar. Você tá procurando alguém? Tô, tô procurando, sim. É o Maico. Você conhece? Ah, olha assim. Achou, tá com a pessoa certa. Ele é da família. Você é amiga dele? Não, sou mais do que amiga. Sou namorada. O quê? É, ele me convidou pra almoçar. É, a gente tá apaixonado, né? Por quê? Tem algum problema? Não, sabe o que que é, querido? É que o Maico, ele tem assim, um gosto diferente. Ah, e ele prefere as loiras, as ruivas, as morenas. Não, é... Ah, fala aí, nossa, pelo amor de Deus! Sabe o que que é? É que... É melhor não falar não, porque vai estourar essa bomba na minha mão. É melhor... Eu já tô indo pra lá, você quer ir comigo? Então, eu vou levar você lá. Quero, quero, quero. Me dá aqui mesmo, porque se eu demorar, a patroa briga. Você quer ajuda? Por favor, leva essa pra mim. Vamos lá. Tá, vamos lá. Tchau, canário. Tchau. Onde é? Aqui, por aqui. Vem por aqui. É a maior coisa dessa? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Oi, de casa! Oi, mocinha. Tô com o Matezão em você hoje, uma bojinha. Peraí, peraí. Segura, segura um pouco. Segura. Estamos com visita, aí. Não, desculpa, que eu tava meio excitada. O farol da Marteza. Natália! Olá! Que bom que você veio, Natália. Que lindo, lindo, lindo. Natália, essa é a minha família. Família? Essa é a minha namorada, Natália. Oi, oi, tudo bem? Ah, chegou a me dar vontade de desmaiar, mas eu me segurei. Dona Graça. Sou eu. Prazer. Obrigada, viu? Como me dá pra almoçar? Já tô cheia de fome. É, então, você trouxe o frango? Mãe, eu esqueci. Não deu tempo de pedir pra ela, mãe? Era pra trazer? Era, era pra trazer. Mas não tem problema, né, mãe? Não tem problema. Ô, mãe, onde come um, come cinco, come seis, come oito? Como todo mundo. Mas tem problema sim, tá bom? Tem problema. Não, para não dizer que eu não sou juda, vai comer, vai. Mas é arroz e feijão, não pode repetir. Não, não, Natália, que acha que minha mãe é brincalhona. Sou brincalhona, sou. Ai, que alívio, ai, que bom. Amiga, e o... É o quê? Vem cá, a namorada do Maico. A namorada do Maico? Parece que é também. Natália, Natália, é Natália. Gente, senta aqui. Vamos dar licença, deixa a gente mais um pouco. Isso, porque ela não foi o beijo. Ah, lá. Tua namorada é linda, Bia. Quem é Bia? Quem é Bia aqui? É bizonho. É bizonho. Ih, garota, aqui em casa a gente tudo se chama de bizonho, não é? Co de irmão. Ai, que fofo isso, é bem fofo. Sabe o quê? Bizonho? Natália, Nathalie, você é muito linda. Posso tocar a sua mão? Só isso. Que linda. Toca nos peitos, Maico, nos peitos, Maico. Nos peitos? E ainda tem o menor jeito com a mulher, gente. Ah, agora deve ser meu namorado. É, viga aí, eu te pedi alguma coisa? Acho que não. Nossa, linda e delicada. Oi, tudo bom, tudo bem? Tem ido ao Black, tem Vistagal? Oi, tudo bem, gracinha? Olha só, gente, desculpa, mas é que eu tava lá da minha janela e não pude deixar de ouvir. Quem chegou agora e ia falar... Namorada do Maico. Desculpa, você tá fazendo o quê da minha casa? Somando conta da minha vida? Não é da sua vida, é do seu filho. Fala, Maico. Então sai da minha casa. Ai, é. Sai da minha casa. Pelo menos o nome dela. Ai. Sai daqui. Pelo menos o nome dela. Que nome? Não tem nome. Inferno. Tu não queira me ver maluca, hein, Geralda. Ela tá me duvidando. Ela tá me duvidando. Ela tá me duvidando. Tu não queira me ver maluca, hein, Geralda. Deixa eu recupor que minha varícia tá salpicando, hein. Ai, mano. Ai, preocupada. Mãe! Oi, filha. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O que houve, filho? O concurso. O que? Tu ganhou, filha? Eu perdi. Tá aqui pra enxergar a dança, não é por causa de quê? O concurso. Não é pra se meter na vida da minha família. É isso, mãe. Eu perdi o concurso. Como é que tá? Mãe, que acho que a beleza que eles estavam parando era a beleza interior. Entendeu? A beleza exterior, ó. Nem importava. Ah, meu Deus, filha. Mas era aí mesmo que era pra tu ganhar, né? Ah, mas caras de quente falaram que eu não tinha carisma. Ai, tá falado assim, garoto. Tu é muito bonita pra participar desse concurso. Tu não acredita? Eu acredito. Só tô me perguntando os capeta que eu não tava participando, né? Ah, para, mãe de bombeira. Mas eu perdi os cem real da inscrição do mesmo tempo. Não, perdão, não. Caras de quente devolveram cem reais de quem, ó. Já ficou fora do concurso. Ué, cadê o dinheiro, Tominho? Dá aqui. Ué, desde o meu pai, ele falou que ia te dar. Ele deve ter ido beber tudo, né, Brit? Corre lá pra pegar com ele. É ruim que eu vou, hein? Por quê? É ruim que eu acho que é que eu tô em encontro. Em encontro com quem? Com o crush. É crush. Um crush, Brit? Que crush é esse, Brit? Eu quero saber de tudo. Vai, que eu vou falar lá. Daqui a pouco a gente tá chegando aí que ele vai me levar no cinema. Eu acho que tem alguém na porta. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou abrir, Brit. Tô nervo lá, já. Calma, calma. Calma, que tu vai ser, né, que o homem é teu. Olha aí, moleque, beleza? Pode entrar aí. Que salveio, Brit. Minha linda. Que gatinho. Meu Deus, Brit. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou a mãe dela. Qual é o teu nome? É, Daniel. Daniel, tem filho? Não. Separado, casado? É, sou solteiro. É, você tem alguma doença contagiosa? Não, não, não. Herpes genital? Não. Ah, tá ok. Você consegue enxergar bem? Tem certeza que enxerga? Sim. Mulher, tem que parar com isso? Ahá, eu sabia que eu tava desconhecido de algum lugar. Irmão, olha só, é uma salva. Meu Deus, calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Coloca todos os equipamentos eletrônicos aí dentro dessa mochila. Vambora. Não dá pra colocar televisão desse tamanho aqui dentro, palhaço? Dá sim, dá pra que entra. Olha só, eu quero celular. Eu quero celular, eu quero notebook, eu quero tudo. Oi, gente. Oi, tudo bem com vocês? A gente tá tendo assaltado, mochila. Assaltado? Cadê isso? Opa, é assalto. Ô, Marcelo, isso aqui é um assalto, pô. Tô meio alcoolizado. Agora, esses dois revólver aí, todos os dois é de mentirinho. Não é de verdade, não. Olha só, Marcelo. Tu quer testar, ver se essa pistola é de verdade ou de mentirinho? Eu vou testar. Aqui, ó, aqui. Meu Deus, o que é isso, cara? Fala, 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 meu irmão. Fala, fala, pega aí, pega aí. Pega a mão, meu irmão. Pega a mão, meu irmão. Pega a mão, meu irmão. Admitiram. Admitiram. Meu Deus. Quer brincar de ladrão? É. Agora, eu também sei brincar de ladrão, amor. Formato. Só que a minha arma é maior que a tua. Vai. Calma aí, que eu vou dar uma procurada aqui. E vai. Isso aqui não é teu. Vem, vem. Esse tênis. Ele apodreceu, meu tênis. O tênis não. O tênis que pisca. É meu, querido. É meu. Se alguém chama a polícia, Abigail, chama a polícia, Abigail. Polícia? Eu não, nem pensar. Não chamo polícia, não. Já chamei, hein? Bateram na porta. Ih. Quem é? Ai, meu Deus. Boa noite. Recebi uma denúncia de uma tentativa de assalto. É aqui, ó. É aqui. Tinei ele. Peraí, peraí, meu irmão. Tranquilo, tô tranquilo. Tô tranquilo. Graças pra trás. 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 Quietinho, quietinho, quietinho. Quietinho, quietinho. Quietinho, quietinho. Graças pra trás. Graças pra trás. Essa ali, amor. Aqui, policial. Não. Eu tô guardadinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô toda molhada que eu me mijei toda. Ai, continuei sendo nervoso, olha, mocinho. É. Tenho que falar contigo, sabe? Porque assim, eu sei, eu sei que eu falo as coisas pra tu, mas assim, se não fosse você, a uma hora dessa a gente podia estar morto, né? Eu tenho que te agradecer, sabe? Tá bom, tá bom. Mas eu só aceito o agradecimento lá no nosso quarto. Não, eu... Calma aí, cara. Não sei, só assim, antes de você me devolver meus cem real. Lá no quarto que eu vou te depositar. Caramba, assim, você vai aplicar no fundo ou você vai depositar um pouco na poupança? Fude poupança, vamos. Vem, mocinho. Calma, vem cá.